Quando pintar o NER, o NER! O NER! Estamos aqui! O NER! Estamos ao vivo, em cores! Ao vivo? Em cores? Em cores, ao vivo, gravado. Mas ao vivo, porque estamos conversando de lados opostos do país. Ah, não. Peraí. Sentiu firmeza, né? Sentiu firmeza. Eu acho isso ridículo e desnecessário, tá? Eu sei. Amanhã eu estou te mandando uma dessas aí pra você no presente. Eu acho isso ridículo e desnecessário. Não, não. Impressionante. Extremamente desnecessário. Escuta, Alex, o que foi aquilo lá do nosso amigo SOS? Qual dele? O que foi aquilo do Dimash? Fale pra mim. Ah, não, não. Olha, a gente vai ter que mudar o nome do nosso programa pra... Reaction. Extraterrestrial React. porque não tem ninguém desse planeta que a gente tá fazendo React. Enfim, mas... Mas a gente começa assim, a gente começa a falar sobre o universo e depois a gente volta pro Planeta Terra algum programa. A gente pode voltar começando devagar, Via Láctea. É isso. Impressionante, realmente, Alex. Olha, é impressionante. Via Láctea, mas a gente vai ter que... Uma das coisas que ainda me deixa sem dormir. Quenta lá. Aquele pessoal da Índia lá me deixa sem dormir. Quem não assistiu foi gentileza. Nossa segunda reação. Berkeley! Índia Mansamble! Putz, a lá vida, o que é aquilo? Etezinhos. Etezinhos. É uma aula de ritmo e de estilos de cantar. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que é uma aula de como se ficar com ódio em poucos minutos. É o mesmo. E com raiva dos caras. Não, é o seguinte. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Esse programa não é pra músico. Esse programa é pra gente que gosta de música. Então, porque pra músico, 5% da população. Sendo músico, eu ia falar eu como músico, mas não. Eu sendo músico, né, é... me irrita isso. Me irrita porque eu vejo o quão incapacitado eu sou pra isso. É verdade. Então é, é terrível. E hoje... Você quer me matar, né? Não, eu quero me matar, porque hoje vai ser a mesma coisa. Uma criatura, a criatura tinha 16 anos, se não me engano. Pelo que estão falando aqui, ela tinha 16 anos. Quer dizer, já era... Se for pensar no... Nessas pessoas que com 8 anos já estão tocando, né? 16 já é uma idosa, tá? Então, mas o que a criatura fez aqui é de irritar qualquer ser humano. Você sabe quem é, você sabe quem é, porque você até me mostrou uns vídeos, eu não sabia que era a mesma pessoa. já viu o que era, né? I'm ready. Ok. Posso dar o play? Você quer me matar, né? Você mandou alguns escorpiões aqui pra me atacarem? Escorpiões, cobras, percevejos e formigas da África. Vamos morrer no coração agora, vai. Vamos lá. Não, é... Para desespero total. Vamos lá. Tocando. Tocando. O que você quer? Ele consegue fazer uma conversa de mão esquerda e mão direita assim, vai. Embora seja no mesmo beat, mas são coisas completamente diferentes. E até aqui tá light. Até aqui tá tudo muito bem, porque ela tá começando a pensar no que vai fazer. aquecendo. Olha, você não sabe nem o que veio na minha cabeça, mas vou ficar quieto. Porque, embora o canal não seja para crianças, mas vamos respeitar os adultos também. Vamos lá. Deixa ver. Vamos por aí, no bom sentido. Vamos pondo. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. A fuga. Parei de tocar piante. Tchá. Você acha que eu virei tecladista por quê? Porque tecladista é aquele pianista que não deu certo. Para comigo. É verdade. Vão me malhar aqui, mas é verdade. O tecladista é o pianista que não teve capacidade de ser um concertista. Eu vou fazer um comentáriozinho. Vão me malhar, mas eu sou o exemplo. Eu adoro trabalhar com as duas mãos. Eu também. Graças a Deus. Eu gosto. Se reparem que muitas vezes eu estou tocando e a mão esquerda fala mais que a mão direita. Mas vamos lá, né, meu amigo? Ela pegou um tema de Mozart. Ah, meu, mas os Mozartes, vamos ser sinceros. Mozart é tudo quadradinho. É facinho. É facinho. É facinho. É facinho. Mozart é facinho. É quadradinho. Mozart era o funkeiro da época. Só tocava nas festas. Bora lá. E aí? Que tal. É, cara. É, cara. o dedo dela não saiu fora da mão, eu vi o mindinho dela tava indo pra fora eu sinceramente eu tô ouvindo um piano a quatro mãos a três mãos, tá? a quatro não, a três mãos mas eu tô vendo uma trilha sonora do pica-pau ou do perna longa tocando porque é aquela coisa assim e ela tá se divertindo ela tá se divertindo olha o ambiente ali é a sala do depósito do instrumento tem um órgão tem um outro piano de concerto tem um piano de concerto que ela tá tocando brincadeira sentou ali deixa eu te filmar tocando é, deixa eu te filmar tocando pode tocar tá ok? você tá preparado? ok? ah, tá legal tem aquelas porcarias ali de partitura não sei pra quê não sei pra quê aquilo lá é só pra dizer que ela deu uma olhada em algum momento mas nem deve ser isso que ela tá tocando é tudo só pra deixar a gente com raiva com raiva realmente inveja inveja que é uma das coisas mais horrorosas desse mundo ela tá provocando isso na gente house of flying fingers é só pra deixar a gente não sei pra que ela tá tocando 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 ah tá ó a Olha, isso faz uns 5, 6 anos Para mais Qual é a data ali do vídeo? Sete anos atrás Estou falando Bom, eu não sei onde é que eu vi aqui Que falaram que Era tudo decorado? Pois é Eu estou sem voz aqui Estou sem voz E outro detalhe Eu agora vou tomar uma ferroada aqui Olha onde ele vai parar Caramba It's a scorpion Alex, você não podia ter feito uma coisa dessa comigo, né? Mas é claro que sim Claro que não Isso não pode fazer a gente ter escondido esse vídeo Não mostrar para ninguém Como que a gente vai mostrar isso aí Se a gente está tocando para todo mundo? Eu quero que todo mundo se lasque assim como eu Impressionante Agora um detalhe Para começar por você Alex Eu já estou fora mais tempo Eu quero ir no elevador, pô Ó, Alex Deixa eu fazer um comentário Para não morrer do coração Ela pediu para um cara no celular Que deve ser um Samsung de 2016, 2017 Ah, é verdade Para gravar o troço mal gravado Para cacete Porque, pô Não, e outra Ah, é verdade Com a tampa do piano fechada Você reparou nisso? Com a tampa do piano fechada Quer dizer Não, ela chegou ali e abriu o troço Para caramba Se tocasse nesse teclado aqui Ia voar tecla para tudo com o telado Ela socou Socou as teclas E se você ver o histórico dela Ela com 5, 6 anos de idade Fazendo uns concertos já lá na China É uma coisa absurda Ela com a Uma baita sensibilidade E hoje, pior ainda Porque você sabe Vê as apresentações dela Ela chega Ela chega e dá uma baixada Para cumprimentar a plateia E aí cai as cadeiras da plateia Os violinistas todos pegam tudo O cara do trombone Joga o trombone lá para cima Primeiro é uma festa Ah, já concentração Já não me falou não Ah, já concentração Eu não falo, eu estou falando aqui Porque é isso mesmo Isso aqui é reaction Exatamente Cara, eu Eu era fã De uma pianista russa Maravilhosa Só que ela desbancou Para um outro lado E tinha uma gravação Dessa pianista Tocando É Enfim Ela Tocando Eu amo A Reposição em Blue Do George Cushing Amo Amo Porque assim É tudo muito bem colocado Né E E aí tem dessa criatura E dessa Não sei do que chamar isso daí É um ET É um ET Não pode ser Não pode ser É maravilhosa É sério Agora vamos voltar ao normal Putz A música tocada por uma mulher Nesse perfil É demais Né Eu vou Eu vou ter que Eu vou ter que É Depois de terminar de gravar isso aqui Eu vou colocar um 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 No 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 YouTube aqui Uma playlist Do Richard Kleiderman Pra eu voltar pra realidade Não, não Pera lá Calma Você pode pegar uma série de vídeos do Ulrich No elevador O Ulrich toca Eu conheci Eu tive o prazer Eu tive o prazer De conhecer o Richard Kleiderman Um amor de pessoa Um cara Gente Boníssima Gente boníssima Quem me apresentou Por sinal Foi o O O Manuel Pula de Você vai conhecer sim Eu falei Ai meu Deus Cara Meu Pula de Era maravilhoso 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 Gostaria que ele trouxesse O O Dimash Aqui pro Brasil Tá difícil de fazer isso Tá difícil de fazer qualquer coisa agora É Bom Não vou nem citar Não vou falar sobre trazer ninguém pra cá É Bom Enfim Então Pera lá Calma Você vai continuar falando Pera lá Deixa eu respirar aqui Isso não é respirar Isso é se afogar Respirar É isso Aqui não tem mais nada Pua Estou tomando um ar Alex Obrigado por esse presente Cara Não Mas é É animalesco Que essa Menininha Fez Menininha Ela devia ter 12 anos 14 Sei lá quantos anos ela tinha aqui É ali Ela tá em 2016 2017 Ela tá com Não não Ela tá com 20 anos 20 e poucos anos ali já Ah é Ah então é velho pra caramba Tinha mais é que tocar assim Do meu amigo Tinha mais é que tocar assim mesmo Ó Pra gente não perder o clima No bom sentido Cadê aquele teu lá Não Isso aqui Isso aqui é pra 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 sair viajando Ó Meu aqui Esse aqui é pra Eu saio viajando Porque o negócio Tá bravo Vem na hora certa Aqui Vem na hora certa Ah Cara Essa Bastou por hoje Não Mas foi E Em desrespeito a vossa senhoria Porque você me mandou isso aí E nessa de ficar vendo Os vídeos que você me mandou Me deparei com essa coisa aqui Que me irritou de veras Mas Como a gente é bonzinho A gente obviamente Vai Passar Para os nossos queridos Espectadores Certo? Respectadores Amados Exatamente Beijão E até a próxima Beijão Se Deus quiser Tchau Tchau Foi Tchau Tchau Tchau